Olá, eu sou o Beto Carlomagno e esse é mais um A Dica do Beto. A dica dessa semana é The Flash, série nova produzida pela CW americana, que adapta para a TV os quadrinhos do herói. É uma das grandes propriedades da DC Comics, o The Flash, mas que há muito tempo não vinha sendo bem aproveitado. Não há nenhum filme recente do herói, a série de TV que foi feita já é muito antiga. E a CW encontrou um nicho muito bom em adaptações da DC com Arrow, que eu não acompanhei, mas muita gente elogia muito, e expandiu com The Flash. Eles introduziram o personagem em um episódio de Arrow e depois ele ganhou sua série própria no ano passado. Inclusive, aqui no Brasil, ela já foi até exibida pela Globo, recentemente, dublada nas madrugadas, né? Que não sei se vale a pena muito acompanhar. E ela é exibida pela Warner, né? Nos canais a cabo. E vale muito a pena conferir porque ela é uma série muito bem feita para quem curte super-heróis. Se você gosta, ela é uma série divertida, que equilibra bem essa coisa do herói, do grande salvador aí, com humor, né? Ela não é uma série muito pesada. Dá para assistir a família inteira aí e se divertir bastante. O protagonista, ele faz muito bem, ele interpreta muito bem o Barry Allen. Ele tem aquele equilíbrio bom do cara que não parece ser um super-herói, meio desajeitado, mas que, quando veste a roupa, né? Encarna bem aquela personalidade também brincalhona e tudo que a gente já conhece do The Flash, né? E no começo, assim, eu até fiquei um pouco meio sem vontade de acompanhar porque ela demora um pouco para engrenar, mas a partir do sétimo, oitavo episódio, ela pega um ritmo tão bom e ela expande tanto aquele universo, né, do personagem que ela se torna viciante. Você quer ver um episódio atrás do outro e realmente vai se envolvendo com aquilo. Tem outros personagens que são introduzidos que, inclusive, vão dar origem a uma nova série que chama The Legends of Tomorrow e vira um grande universo compartilhado como a Marvel fez no cinema, né? A DC tá fazendo isso primeiro na TV. Se você curte, se você não assistiu, né, ainda, se você curte heróis em quadrinhos e esse universo todo, The Flash é uma boa pedida. Acho que vale a pena dar uma chance. Você pode se divertir bastante. Se você já acompanha a Arrow, vai ser mais fácil ainda porque você já vai estar introduzido a isso. Vale a pena conferir The Flash. Essa foi a dica da semana. A gente se fala semana que vem. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido vivo. Um amigo recentemente me deu a ideia para um novo nome. E algo me diz, vai se apoiar.